Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos rezar pedindo pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria que o nosso coração esteja aberto a Deus, aberto à acolhida da Palavra do Senhor. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, mais uma vez estamos juntos para a meditação da Palavra. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro de Tobias, no capítulo 2, versículos de 3 até o versículo 8. Vamos ouvir a Palavra do Senhor para meditá-la. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre nossos irmãos e voltou dizendo, Pai, respondi, que há, meu filho. Continuou Tobias, um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública e ainda se encontra lá, estrangulado. Levantei-me de um salto, deixando o almoço sem prová-lo. Tirei o cadáver do meio da praça e depositei-o numa das dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Ao voltar, lavei-me entristecido, tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amoz, ditas contra Betel. Vossas festas se transformarão em luto e todos os vossos cantos em lamentação. E chorei, depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Meus vizinhos zombavam, dizendo, Ele ainda não tem medo, já foi procurado para ser morto por este motivo e teve que fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. Palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nós ouvimos um trecho do livro de Tobias, onde Tobite, o pai de Tobias, está tomando refeição, está prestes a se alimentar e pede a seu filho Tobias para que ele vá e dê uma volta na cidade e encontre alguém necessitado, digno. Alguém que, apesar de necessitado ou de pobre, seja alguém que busque a Deus, alguém digno do Senhor, para tomar refeição na casa de Tobite. E Tobias vai. Vai e encontra um dos judeus, um dos israelitas, morto, jogado na praça pública. Então, volta e anuncia a seu pai. Pai, tem um de nossos irmãos que foi morto e está lá seu corpo jogado. Tobite, então, levanta-se imediatamente da mesa. Vai até este local. Pega este corpo, leva para a sua casa. E ao anoitecer, ele vai lá e sepulta. E esta obra de piedade, de misericórdia, de sepultar os mortos, que nós, católicos, temos como esta obra de misericórdia, é motivo de zombaria e de desprezo por parte dos vizinhos de Tobite. Eles começam a dizer que Tobite já tinha sido perseguido, porque buscou cumprir a vontade do Senhor. E já tinha sido perseguido, já tinha sido ameaçado. Mas, mesmo assim, ele permanece fiel. O que isto traz para nós? Traz para nós, no primeiro momento, a fidelidade de Tobite ao ensinamento de Deus. Isso é importante para nós, porque é um chamado. É um chamado a sermos fiéis ao ensinamento do Senhor. Ainda que o mundo não seja desta maneira. Ainda que aqueles que governem pensem diferente e queiram agir de forma a punir aqueles que seguem os ensinamentos do Senhor. Veja, Tobite não é aquele que começa a apontar o dedo e falar, você está errado. Não é aquele que vira para os seus vizinhos e fala assim, olha, vocês deveriam ter feito isto, vocês deveriam fazer aquilo. Tobite é aquele que busca ele mesmo cumprir o ensinamento do Senhor. Ele mesmo. Não é aquele que quer colocar o ensinamento do Senhor nas costas do outro. Mas ele mesmo busca cumprir este ensinamento. Então, a fidelidade de Tobite, aliado a esta atitude de buscar cumprir o ensinamento do Senhor, é o que a Palavra de Deus tem hoje para nós. Nós precisamos de uma fidelidade extrema ao mandamento de Deus. Ah, padre, mas tem uma lei que me proíbe de manifestar a minha fé. Ora, eu prefiro a lei do Senhor do que a lei dos homens. Ah, padre, mas se eu manifestar a minha fé, os meus vizinhos vão zombar de mim. Eu prefiro ser honrado por Deus do que ser honrado pelos meus vizinhos. É sempre esta questão. Quem é que eu coloco em primeiro lugar na minha vida? É Deus ou é o mundo? É Deus ou são os homens? Quem é que é prioridade na sua vida? A fidelidade de Tobite nos convida a também nós sermos fiéis. E a sua atitude de realizar a obra de Deus, ainda que sendo motivo de zombaria, ainda que correndo risco de vida, também é um convite para que nós, cada vez mais, busquemos viver segundo aquilo que Deus nos pede e realizar as suas obras, ainda que o mundo não concorde, ainda que o mundo pense que nós estamos errados, ainda que tenha leis que queiram punir os cristãos, os católicos. Meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, a lei do Senhor. Em primeiro lugar, a fidelidade ao Senhor. E tudo mais nos será acrescentado. Que o nosso bom Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.